Tudo bem com vocês? Nesse vídeo você vai aprender como ganhar dinheiro com o aplicativo DocHero pelo celular. Bom, antes da gente começar, já quero pedir para você que é novo aqui no canal, para você já se inscrever e também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer para estar instalando esse aplicativo e conhecendo ele um pouquinho por dentro, é acessar a Apple Store e a gente vai estar pesquisando pelo aplicativo. Então aqui dentro da Apple Store, no campo de busca, você vai digitar pelo nome do aplicativo. Então aqui você pode digitar da seguinte forma, DocHero, pode digitar desse jeitinho aqui, já vai aparecer o aplicativo para a gente. Lembrando pessoal que esse aplicativo aqui, ele tem uma classificação de 4.7 hoje dentro da loja, é uma classificação muito boa. E como que funciona basicamente o processo desse aplicativo, como que é possível a gente ganhar dinheiro através desse aplicativo. Bom, como a gente pode ver, o próprio nome já fala, é um aplicativo voltado para pet e você vai gostar também dos recursos que esse aplicativo disponibiliza. Então é um aplicativo voltado justamente para esse universo e nele o cuidador de animal, de estimação, pode oferecer serviços como hospedagem, passeios e várias outras modalidades aí também. Então aqui a gente tem uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro. Então você consegue ver aqui que quando a pessoa precisa de alguma ajuda, de algum auxílio ali, de alguém para cuidar do animal, sempre vai ter alguém disponível através da plataforma e eles também disponibilizam um chat para que a pessoa passe mais informações, né? Então aqui eu vou clicar em obter para fazer o download do aplicativo. Ele vai baixar o aplicativo aqui para a gente. Vamos aguardar aqui ele fazer o download. Ele vai fazer o download. Descendo aqui mais para baixo, a gente também tem algumas informações, tá? Também temos aqui alguns comentários. E nas informações a gente tem tamanho, categoria e compatibilidade. Esse é um aplicativo que ocupa apenas 90 MB, então você vai conseguir instalar ele aí de forma tranquila no seu celular. E aqui como você pode ver, a gente tem várias opções aqui, ó. A hospedagem, ou seja, você pode hospedar se você tem um espaço na sua casa, em algum local disponível, você pode hospedar esses animais, né? E aqui você pode cuidar ele, tem todo o processo de rotina e tudo mais. E dessa forma você consegue ganhar dinheiro através desse aplicativo. Eu vou abrir o app, lembrando que ele fica disponível na área de trabalho, tá? E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma nova conta. Então aqui você tem duas opções basicamente. Então já tem uma conta ou sou novo aqui. Então você vai vir aqui nessa opção. Lembrando que aqui ele pergunta se você tem um patch ou não. E aí você pode pular essa etapa, caso vocês queiram, tá? Aqui você pode usar a sua localização. Eu vou permitir durante o uso do aplicativo, pra gente entender um pouquinho mais como funciona. Bom, ali ele pegou a minha localização. E agora aqui a gente tem o que o seu cãozinho precisa, né? E aí você tem as opções, ó. Hospedagem, creche, pet sitter, produtos de pet também. Então, basicamente você pode entrar dentro do aplicativo, se cadastrar e oferecer esses serviços aqui pras pessoas, tá? Então aqui, por exemplo, você tem algumas opções, né? Como funciona, lojinha do Doc Hero aqui também. Se você clicar em hospedagem, ele vai trazer aqui pra vocês, ó, algumas pessoas que estão hospedando os animais, tá? Então aqui, ó, olha só, R$50,00 a noite. Se você clicar aqui em cima, ele já mostra ali, ó, tá vendo lá? Vai mostrando o animalzinho. E aqui ele mostra os animais que já ficaram nesse lugar. E aí tem a avaliação, né? Aqui, por exemplo, creche, pet sitter. Então você consegue ficar com esses animais e ainda ganhar um dinheiro, tá? Aqui, vou passar de novo. É lógico que cuidando, né? E tudo mais ali. E aí você pode interagir através do chat também. Então esse aplicativo é uma boa opção, tá? Pra você que deseja aí ganhar dinheiro e fazer uma renda extra, você pode instalar esse aplicativo e tá configurando ele. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Também deixar o seu like. Aquele abraço e até o próximo vídeo.